Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 60 a 69 Naquele tempo muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram Esta palavra é dura Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada As palavras que vos dei são Espírito e vida Mas entre vós há alguns que não creem Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo E acrescentou É por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que ele seja concedido pelo Pai A partir daquele momento muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele Então Jesus disse aos doze E vós, também não quereis ir embora? Simão Pedro respondeu A quem iremos Senhor? Tu tens palavras de vida eterna Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus Jesus disse ser o pão da vida Jesus anunciou o pão que eu darei a minha carne para a vida do mundo As pessoas se assustaram, ficaram escandalizadas Tratava-se de comer a sua carne, beber o seu sangue Não era aquilo que se chama antropofagia, partir o corpo de uma pessoa Mas é uma realidade muito maior do que essa realidade física Mas a Eucaristia que nós recebemos é verdadeiro corpo Verdadeiro sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo Até hoje muitas pessoas se assustam Mas você pode acrescentar a essas palavras muitas outras pronunciadas por Jesus E nós podemos a nós mesmos e a outras pessoas fazer a pergunta E você, também não quer ir embora? Espero que a mesma resposta de São Pedro esteja no coração e em nossa boca A quem iremos só Tu tens palavras de vida eterna O domingo que vivemos é de definições de rumos, é de escolhas Nós precisamos buscar aquilo que não passa, aquilo que vale Haveremos de buscar as coisas definitivas E por isso nós queremos juntos ajudarmos a fazer essa definição de rumos em nossa vida E é bom recordar que hoje é o último domingo do mês vocacional E vocação significa escolha, escolhas significa decisão, acolhimento de chamado de Deus É palavra de vida eterna